Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos saber um pouco mais sobre o que vai acontecer no próximo capítulo de Éramos 6. Mas antes, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os resumos e novidades dessa novela, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, feito isso, vamos para o vídeo. Mas antes, eu gostaria de saber, você acha que Isabel irá se afastar de Felício depois da discussão com Carlos? Sim ou não? Diga aqui nos comentários qual a sua opinião, ok? E agora vamos saber um pouco mais sobre os próximos acontecimentos que irão ao ar na novela Das Seis, nessa sexta-feira referente ao capítulo 106. Carlos desabafa com Lola sobre sua briga com Inês, dizendo estar muito chateado com as palavras da namorada a respeito do irmão. Olga e Zeca visitam Lola e Clotilde, fazendo uma surpresa para todos com sua chegada à cidade depois dos últimos acontecimentos. Emília sente ciúmes da relação entre Justine e Kandoca, pois a jovem considera a mulher como se fosse sua mãe. Isabel pede que Felício adie sua conversa com Lola, pois não está preparada para enfrentar a mãe. Alfredo descobre sobre o relacionamento entre Isabel e Felício e fica em choque com o fato. Shirley comenta com Durvalina sobre a proximidade entre Afonso e Lola e começa a especular a respeito da relação entre eles. Carlos ficou chateadíssimo em saber que sua irmã caçula está se envolvendo com um homem casado e tio de seu melhor amigo. Para o rapaz, ele precisa agir como o homem da família e impedir o envolvimento a qualquer custo, algo que, segundo ele, o pai faria. E em conversa com Felício, pede que o advogado se afaste de uma vez por todas de Isabel. Tudo começa quando o próprio tio de Marcelo, decidido a procurar Lola, vai até o banco em que Carlos trabalha para conversar com ele. Paciente, ele espera que o rapaz termine o expediente e fala sobre suas intenções com a garota. Ele explica que não escolheu as coisas que aconteceram e se compromete a assumir uma vida ao lado de Isabel, mas Carlos não gosta nada daquilo. Se meu pai estivesse vivo, ela nunca ousaria nem pensar. Meu pai expulsaria de casa, não ia aceitar ter uma filha manchada por um homem que não pode lhe dar nenhum nome. A única coisa que pode dar a minha irmã é uma desonra, falará o ex-estudante de medicina. Isabel tem família e representa o papel do meu pai nessa família. Por isso, não vou deixar que minha irmã estrague a vida por conta de um arrobo sentimental. Foi bom que tenha vindo falar comigo, porque posso lhe pedir com todas as letras. Afaste-se. Se quero bem dela, não procure Isabel. Não espero outra atitude do Senhor. Dispara Carlos. Felício assente, mas fica bastante chateado. Mais tarde, ao ser procurado por Isabel, ele revela que conversou com seu irmão mais velho, deixando-a possessa. Ele afirma que fez apenas o que se espera de um homem como ele e que no lugar de Carlos agiria da mesma forma para proteger uma irmã, afinal ninguém o conhece. Mas voluntariosa, Isabel não aceita, amaldiçoa Carlos e diz que está pensando em apenas viver o amor com todo o seu fervor. Nem tudo depende só do amor, a vida cobra a conta. Tem certeza que está disposta a comprar essa briga com sua família para ficar comigo, minha pequena. Quem sabe ficamos afastados por um tempo para pensar melhor, medir o prejuízo que tudo isso pode causar em sua vida. Aconselho é ele. Prejuízo? Eu não preciso pensar. Sabe por quê, Felício? Porque só me guio pelo que sinto. Já tenho respostas sobre tudo que quero da vida. Mas se tem dúvidas, reflita você. Só não me jogue a responsabilidade do medo que, vejo bem, é seu, Felício. Então se tem medo, me deixe em paz, dispara a menina, deixando o advogado lá sozinho. Julinho descobre que Assad tem dívidas de jogo e percebe que pode se beneficiar do fato. Durvalina pressiona Clotilde a revelar sobre sua gravidez para Almeida, aconselhando mais uma vez a amiga. Alfredo e Lúcio preparam-se para um importante comício político de oposição contra o governo da época. Carlos e Inês têm uma séria conversa, expõem seus sentimentos um para o outro e acabam fazendo as pazes. Clotilde procura por Almeida na tentativa de contar a ele sobre sua gravidez. E Natália questiona sobre o porquê ela estaria querendo falar com seu marido, empurralando Clotilde. Mas e aí, pessoal? Esses foram todos os acontecimentos da novela que irão ao ar nesta sexta-feira. O que você achou dessas cenas? Tá gostando da novela? Me diga aqui nos comentários, porque sua opinião é super importante para o vídeo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei se tiver gostado do resumo. E também inscreva-se para continuar ligadinho nos resumos de Eramocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! E aí E aí E aí